Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande participar do programa com vocês. Seja bem-vindo. Na pauta do programa de hoje, a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais. O ministro Aloysio Mercadante vai explicar também os incentivos que o governo quer criar para repatriar, ou seja, trazer de volta ao Brasil, cientistas e ainda a ampliação dos investimentos em pesquisa e inovação, incluindo a criação do primeiro laboratório marítimo para pesquisas em alto mar. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, já está aqui no estúdio, pronto para começar a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, nesse programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. O ministro Aloysio Mercadante já está na linha, a rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde está Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Cátia. Bom dia, amigos de todo o país. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Ministro, a preocupação maior aqui no Rio de Janeiro, obviamente, é a questão da região serrana e das constantes enchentes que assolam o Estado, principalmente aqui a capital, nesse período de verão. A senhora anunciou essa semana a criação desse sistema de alerta nacional, muito importante e necessário para o nosso país e o senhor teria antecipado um prazo de quatro anos para que ele estivesse totalmente implantado, mas que algumas medidas nesse processo de implantação já poderiam começar a ser colocadas em prática. Nós gostaríamos de saber, efetivamente, o que teremos ainda para esse verão e para o próximo. Olha, eu agradeço a pergunta, Ana, e queria primeiro me solidarizar com a população do Rio de Janeiro, que eu acho que o Brasil inteiro está consternado com essa tragédia que está atingindo aproximadamente mil pessoas, porque se nós considerarmos os corpos que já foram retirados e a previsão dos desaparecidos, nós podemos chegar a mil mortes, que é uma das maiores tragédias da história do Brasil. Seguramente, em termos de desastre natural, é a nossa maior tragédia. O que é um sistema de alarme? O controle da natureza, principalmente dessa mudança que a natureza está sofrendo, do meu ponto de vista, decorre do aquecimento global, onde os extremos climáticos estão se acentuando, tanto as secas vão se acentuar, quanto as enchentes, está exigindo em todo o mundo novas atitudes. O Brasil não tem uma cultura de prevenção contra desastres naturais, mesmo porque ao longo da nossa história, nós nunca tivemos grandes problemas. É verdade que nós já tivemos, por exemplo, em 967, uma tromba d'água em Caragatatuba que matou quase 500 pessoas, mas, ultimamente, isso vem se repetindo, vem se ampliando, é visível. O que é o sistema que nós pretendemos construir? Primeiro, nós precisamos aprimorar a nossa previsão climática. A previsão, ela começa com os satélites que nós temos nas órbitas terrestres, ele tem na previsão. Nós vamos melhorar essa previsão, porque o Brasil comprou um supercomputador, foi inaugurado há um mês, o Tupan, que é o segundo maior computador de clima do mundo. Então, esse computador, ele é fundamental para nós aprimorarmos esse sistema. Segundo lugar, nós precisamos de radares, porque o radar, ele registra em tempo real a chuva que está acontecendo. Nós temos os radares da aeronáutica, que hoje só cuidam do espaço aéreo, do tráfego de aviões. Nós estamos acordando com a aeronáutica de também colocar esse serviço, continuar fazendo isso, que é fundamental ao país, mas também colocar sua rede de radares para a previsão do clima, para melhorar a cobertura nacional. Além disso, nós vamos ter que comprar aproximadamente 15 radares para ter uma cobertura de todas as áreas de risco que nós avaliamos no país. Em terceiro lugar, nós vamos ter que colocar o equipamento que se chama pluviômetro, que é uma espécie de coletor de chuva e tem que ter alguém monitorando, acompanhando nas áreas de risco, para saber efetivamente quando choveu naquela região. Então, com todo esse trabalho, nós vamos melhorar muito a previsão de chuva. E, seguramente, entre seis horas a duas horas do evento, nós vamos ter uma previsão bem próxima do que está acontecendo. Depois, tem um segundo desafio, que é a geologia tem que levantar quais são as áreas de risco. Por exemplo, o IPT de São Paulo classifica em R1, R2, R3 e R4. São quatro níveis de risco em cada encosta ou inundação. Nós estimamos, mais ou menos, o Ministério da Integração, 500 áreas de risco no país, que, às vezes, é mais do que uma encosta de morro, mais ou menos 5 milhões de pessoas expostas a essa situação. Além de 300 áreas sujeitas a inundações. 58% dos desastres no Brasil são inundações. 11% são encostas que desmoronam. Mas é aí que morre mais gente. Bom, feito esse levantamento geológico, que poucas cidades têm hoje, só tem São Paulo, tem um bom levantamento. O Rio de Janeiro tem um bom levantamento, a cidade do Rio. Santa Catarina tem um excelente levantamento geológico. Em cima desse levantamento geológico e da previsão de clima, esse supercomputador vai colocar essas duas informações para a gente saber exatamente quanto choveu naquela área de risco e, a partir daí, poder deflagrar um alarme. Bom, aí vem o terceiro problema. Nós precisamos criar sirenes, que provavelmente serão sirenes de alarme na maioria das regiões, e nós temos que treinar a população à prevenção, porque nós não temos uma cultura de prevenção no Brasil. Outros países têm, porque tem terremoto, furacão ou convive com problemas climáticos há muito tempo. Nós vamos ter que treinar a população nessas áreas de risco e vamos ter que, através da defesa civil, os agentes da defesa civil subirem nessas encostas, informarem a população, explicarem o que tem que fazer e nós nos prepararmos para os próximos verões. Por isso que nós dissemos que em 5.500 cidades, não tendo levantamento geológico, não tendo ainda um sistema de radares completamente implantado e adequado, não tendo os pluviômetros indicados, não tendo, muitas vezes, sequer defesa civil instalada, nós precisaremos de um certo tempo. Eu acho que, até quatro anos, seguramente a gente concluir esse sistema. Mas nós podemos antecipar. Se houver uma mobilização dos prefeitos, dos governadores, vou dar dois exemplos. A cidade do Rio de Janeiro já tem o radar, já fez o mapeamento geológico e já vai começar a montar um sistema de alarme. Amanhã mesmo estou me encontrando com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitando as instalações do GeoRio e verificando o processo que eles estão construindo, que nós queremos criar um sistema nacional integrado, com o mesmo padrão de qualidade. Ontem, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, veio ao nosso gabinete, querendo imediatamente começar a implantar o programa. O Estado do Espírito Santo já vai comprar o radar que eles precisam. Isso ajuda a gente a agilizar o processo. E nós já vamos, com a nossa equipe técnica, começar as discussões para começar a pensar o mapeamento que precisa ser feito ainda, geológico, como expliquei, do Espírito Santo. Então, se os governadores, prefeitos, organizarem suas defesas civis, tomarem providências para ajudar nesse esforço nacional que está sendo feito por orientação, por determinação da presidente Dilma, nós teremos um excelente sistema que não vai acabar com os acidentes, mas pode diminuir muito as mortes. Vou dar um exemplo para concluir. A Venezuela, em 1993, teve uma chuva muito forte, semelhante a inundação e chuva como nós estamos vivendo. Morreram 20 mil pessoas. Em 2005, eles começaram a construir um sistema de monitoramento e prevenção. Em 2005, morreram 400 pessoas. Em 2010, com chuvas tão intensas, inclusive mais intensas do que aconteceu no Brasil, em áreas de risco, morreram 200 pessoas. Então, é possível implantar o sistema. Não é fácil implantar um sistema para chuva. Por exemplo, furacão, você tem dias para se preparar. Chuva, não. Nós vamos ter de seis a duas horas antes. Nós temos que deflagrar o processo, mobilizar a população. E, por último, tem que ter um plano para onde você leva a população na hora que ela desce o morro. Por exemplo, no caso de Petrópolis e Teresópolis, se fosse simplesmente descer o morro, as pessoas teriam morrido lá embaixo, porque aquilo foi uma enxurrada, um tsunami que varreu algumas regiões. Então, você tem que ter um lugar previamente preparado, as pessoas orientadas, para evitar que a gente assista tragédia dessa dimensão. Então, nós esperamos para o próximo verão já ter bons resultados, mas nós achamos que vamos concluir isso em quatro anos. Porque, além da chuva e desmoronamento, nós temos o problema de queimadas, temos o problema de vendavais e temos o problema de ressacas marítimas. Portanto, tem mais de um tipo de ocorrência e o sistema tem que prever todas essas ocorrências ao longo do tempo. Ana, você tem outra pergunta? Justamente com relação ao modelo que já é implantado no Brasil, nesse caso, por uma situação que é imprevisível, os acidentes nucleares em Angra dos Reis. Você não tem como prever um acidente nuclear. O acidente acontece sem que você possa prever. E Angra dos Reis tem um modelo de alerta nos morros, com alto-falantes e sirenes, que são testados mês a mês, todo dia a 10, às 10 da manhã, as sirenes são tocadas e são feitos também exercícios com a população para esse tipo de risco, no caso de Angra dos Reis, que tem a peculiaridade de ter lá uma usina nuclear. Esse modelo de Angra, alguma parte desse modelo vai ser aproveitada? Eu acho excelente a sua colocação, Ana, porque esse modelo de prevenção foi construído com os técnicos do nosso Ministério. Hoje, inclusive, é associado também ao Ministério de Segurança Institucional, que tem a responsabilidade do controle da segurança de Angra. Então, é um modelo já antigo, a população foi preparada, sabe como é que deve proceder. É esse tipo de atitude que nós precisamos criar no Brasil. É o problema que nós não temos essa cultura no resto do Brasil. Nós nunca vivemos. E o Brasil não tinha nenhum problema de desastre. Não tinha furacão, não tinha vulcão, não tinha terremoto. Mas nós temos inundações, nós temos hoje desmoronamentos com um agravante, por exemplo. Há um modelo matemático já pronto no mundo para desmoronamento de neve, que são as avalanches. Mas não há um modelo matemático para desmoronamento de solo. Então, nós ainda temos um trabalho sofisticado para poder melhorar cada vez mais o nosso sistema de prevenção. Mas o sistema que nós vamos construir é exatamente próximo a esse. sirene e orientação da população e saber exatamente qual é a área de fuga para que a gente possa reverter esse quadro dramático que nós tivemos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e o nosso convidado de hoje, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Guaíba, onde está Marjuli Martini. Bom dia, Marjuli. Marjuli. Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Tá certo. Bom, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de, primeiro, solicitar o ministro com relação à estrutura das defesas civis estaduais. Santa Catarina passou por diversos desastres em repetidos anos e a estrutura técnica e de sistemas de informática e tudo mais, ela é extremamente eficiente. A gente sabe que, claro, houve uma catástrofe bastante grande no Estado, mas nos anos seguintes, o Estado de Santa Catarina conseguiu, de uma maneira bastante eficaz, evitar que houvesse mortes, em virtude das chuvas, em especial. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação que é um pouco diferente. A gente tem uma estrutura que é mais precária, as defesas civis municipais não conseguem se organizar de uma maneira bastante eficaz. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos municípios, municípios, inclusive, como o de São Sebastião do Caí, que sofre com as enchentes e que tem apenas uma pessoa que é a defesa civil. E isso em quase todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul. Qual que deve ser a orientação do Ministério para essas defesas civis, para os governos estaduais, em especial, claro, puxando a brasa para o meu churrasco aqui do Rio Grande do Sul, como é que o governo pretende fazer para que a defesa civil do Rio Grande do Sul consiga também ser melhor equipada e consiga também entrar nesse plano para se evitar que haja os problemas que sempre acontecem quando ocorrem as temporadas de chuva aqui no Estado. Mas, Juli, eu acho excelente o seu comentário, porque a situação do Brasil, como eu disse inicialmente, é muito heterogênea. Santa Catarina, como já viveu algumas vezes tragédias de grandes proporções, foi um Estado que se organizou para a prevenção. Então, ali no Vale do Itajaí, o sistema de prevenção funcionou na última enchente. As pessoas que morreram não morreram afogadas por causa da inundação, morreram por desmoronamento. Então, nós temos ainda que aprimorar um pouco mais. Mas é um Estado que tem um mapeamento geológico, que tem um sistema de prevenção, que, evidentemente, precisa estar sempre sendo aprimorado, mas é um bom exemplo de um Estado que tomou atitudes. É importante que os prefeitos que estão nos ouvindo agora, as autoridades, as lideranças municipais, pensem um pouco que nós, nenhuma região do Brasil, especialmente o Sul, está sujeito à inundação, a desmoronamento, a vendaval, e, portanto, tem um conjunto de preocupações que vai exigir uma defesa civil. Porque defesa é seguro de vida, ou seguro para o carro. A pessoa não faz, ah, não vou gastar, mas aí o prejuízo é muito maior por não ter feito. Tem que ter, tem que prevenir o Brasil. Então, cada município vai ter que organizar com um padrão de qualidade a sua defesa civil. Os Estados vão ter que coordenar e acompanhar a gestão dos seus sistemas de defesa civil. E o governo federal vai montar esse sistema, que vai se sustentar na defesa civil. O Rio Grande do Sul tem uma tradição cultural bastante elevada, é um Estado muito organizado, que tem tradições políticas importantes. E não só para comer um bom churrasco, mas poder tomar um bom chimarrão. Acho que é muito importante que a gente organize para que a gente possa acelerar a implantação desse sistema também no Rio Grande do Sul. Nós tivemos enchentes no Rio Grande do Sul. Nós tivemos vítimas no Rio Grande do Sul com inundações recentes. Portanto, o Estado não está imune a essa situação. E também não está imune a secas. Porque, como eu disse, os extremos estão se acentuando. As secas agora mesmo estão se prolongando. A seca atinge de uma outra forma, mas exige o trabalho de proteção da população e de mobilização da defesa civil. Então, nós vamos ter que criar essa cultura no Brasil todo, inclusive no Rio Grande do Sul. Marjuli? A segunda pergunta é justamente sobre a seca. A gente sabe que, inclusive falando com as pessoas que sofrem disso, o problema da seca no Rio Grande do Sul, na metade do sul do Estado, ele acontece há 100 anos. Mas a gente sabe que ele existe há muito mais tempo do que isso e que, às vezes, ele está ligado ao Laninha, às vezes, ele não está ligado ao Laninha. É uma questão de ele estar abaixo do trópico, enfim. Esse sistema que será criado de alerta de desastres, ele deve ser, de alguma maneira, também eficaz para fazer com que os produtores rurais, os prefeitos das cidades da metade sul possam ter uma noção do que pode acontecer e aí se prevenir com o abastecimento de água, com o represamento de água, com a manutenção de alimento para o gado, enfim, todas essas medidas que podem evitar prejuízos maiores e até mesmo evitar a morte dos animais? Olha, Marjuli, essa é a nossa expectativa. No Nordeste, que é uma região castigada pela seca historicamente, nós temos avançado em uma série de providências, a construção de cisternas, a própria transposição do Rio São Francisco, que são políticas estruturantes para amenizar o impacto da seca e para desenvolver essas regiões de forma mais sustentável. Então, nós temos que começar a analisar com mais profundidade a seca do sul e verificar que tipo de projetos estruturantes podem prevenir e melhorar essa situação. O nosso Ministério pode ajudar a pensar soluções científicas, técnicas, contribuir, mas a responsabilidade, evidentemente, é o Ministério da Integração e são projetos estruturantes que têm que estar dentro do programa de aceleração do crescimento e que envolvem investimentos permanentes. O nosso sistema de alerta e prevenção vai tentar prevenir crises agudas em todas essas manifestações, hoje principalmente desmoronamento e inundações, mas também ajudar a pensar sistemas de acompanhamento e providências em relação à seca. Quando o nosso sistema meteorológico começa a identificar secas prolongadas, nós temos que antecipar as medidas para poder ter respostas prontas à hora que o problema surge perante a população. Portanto, o Brasil vai ter que aprender a construir uma política de segurança socioambiental, porque o clima está mudando, os extremos estão se acentuando e isso também que nos sirva para pensar uma economia com sustentabilidade, a reduzir emissões de carbonos, a manter uma matriz energética limpa, a ter uma agenda ambiental estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na internet na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro Aloysio Mercadante, vamos conversar agora com Goiânia, Goiás, a rádio 730M de Goiânia. Natália Lima, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom, ministro, a gente sabe que nossas universidades formam pesquisadores que são reconhecidos mundialmente. Como trazer esses pesquisadores de volta? O que se tem a oferecer para que eles saiam de outros países, saiam de outros laboratórios e retornem ao Brasil? Uma excelente pergunta, Natália. Alguns países, por exemplo, a Índia, criou o Ministério dos Indianos no Exterior. Articulou essa rede. Por exemplo, o Vale do Silício tem excelentes cientistas e pesquisadores indianos que estão nos Estados Unidos. E eles conseguiram articular, através dessa rede, mais de 20 bilhões de dólares de investimentos na economia indiana. A China fez um programa que se chama Tartaruga Marinha. Eles estão trazendo de volta pesquisadores que estavam fora da China e fazendo propostas de pesquisa, de trabalho, enfim, que esses pesquisadores voltem e muita gente está voltando. A China vive um excelente momento econômico. Por que hoje é possível reverter essa diáspora de inteligência, de cérebro que o Brasil viveu durante mais de 20 anos? Porque a instabilidade, a recessão, a crise, passou. O Brasil hoje é um país que está entre as economias que melhor tiveram desempenho nessa crise. O país está crescendo mais de 7%. É um país que tem instabilidade. É um país que começou a ter política de inclusão social e distribuição de renda. É um país que tem uma democracia consolidada, Estado de Direito, liberdade de imprensa. O Brasil virou um país que atrai hoje a opinião pública mundial. É a oitava economia do mundo, caminha rapidamente para ser a sétima. E nós queremos, primeiro que é importante que a gente tenha pesquisadores brasileiros nos principais centros de pesquisa do mundo. Nós temos que, primeiro, organizar essa rede de inteligência para trabalhar em conjunto, em parceria, com os institutos de pesquisa no Brasil. Nós vamos criar um portal na internet. A Embrapa fez uma experiência, chama LABEX, Laboratórios no Exterior, que eles mandam pesquisadores sêniors para fora para articular parcerias e pesquisas com outras pesquisas da Embrapa. E foi excelente. Nós estamos avaliando essa pesquisa. Foi uma excelente experiência da Embrapa. Nós queremos levar isso para outras instituições e para outras áreas. Nós estamos também acompanhando agora uma experiência no Instituto de Matemática do nosso Ministério. Eles ofereceram duas bolsas de estudo para áreas bem sensíveis na matemática. Se inscreveram 34 europeus, 19 americanos, 19 asiáticos e vários pesquisadores brasileiros no exterior. Então, há interesse, há disposição. Nós vamos eleger quais são as áreas estratégicas que nós queremos motivar e vamos oferecer bolsa para que esses pesquisadores venham para o Brasil, inclusive talentos estrangeiros podem vir para o Brasil, por um período de, por exemplo, dois anos. Chamada Bolsa Sanduíche é o contrário. Porque hoje nós só damos bolsa para o brasileiro ir pesquisar no exterior e depois voltar. Agora nós queremos que ele volte para trazer o que ele sabe aqui. Se quiser ficar, aí faz um acordo com a instituição e permanece por mais tempo. Mas nós vamos estimular a montagem dessa rede, criar essa articulação na internet e oferecer bolsas de estudo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Aloysio Mercadante, da Ciência e Tecnologia, que conversa com rádios de todo o país. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo, onde está Leandro Manso. Bom dia, Leandro. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor enfatizou agora há pouco a importância da participação dos prefeitos, dos municípios no desenvolvimento desse plano de sistema de alertas e prevenção de chuvas. No entanto, a gente sabe da dificuldade de alguns municípios. Ontem, por exemplo, eu conversei com o prefeito de Mauá, o Oswaldo Dias, que o senhor conhece muito bem, sobre a sexta morte que ocorreu na cidade em função das chuvas. E ele disse que, por exemplo, há um córrego que corta a cidade, que transborda sempre e que tem causado problemas para os moradores, inclusive uma das mortes que está relacionada a esse córrego. E ele foi bem enfático ao dizer que a cidade não possui verba suficiente, por exemplo, para fazer uma canalização nesse córrego. Se não tem verba para esse tipo de emergência, como é que a cidade vai investir, vai se dotar para a prevenção de chuvas? Como é que a cidade pode investir o suficiente na defesa civil? Eu queria saber se o Ministério da Ciência e Tecnologia pode fazer algum tipo de plano, algum tipo de incentivo para que esses municípios que possuem áreas de risco possam, de fato, investir e ampliar o sistema de defesa, da defesa civil. Ministro, bom dia. Bom dia, Leandro. Achei excelente a sua discussão, porque são planos diferentes. Há um problema em Mauá, diria na grande São Paulo toda. Nós tivemos, nas últimas chuvas do ano passado, 79 mortes em São Paulo, 25 mil desabrigados e desalojados. Eu visitei praticamente 70 cidades atingidas e são problemas de natureza diferentes, mas alguns se repetem. Então, a primeira providência, quando há enchentes em área urbana, são projetos de macro-drenagem, por exemplo, piscinões. Isso tem que ser encaminhado junto ao Ministério das Cidades, tem que ser feito um projeto técnico, tem que ser aprovado, o governo federal tem investido e financiado várias experiências de macro-drenagem. Mas isso não concorre com o que nós estamos defendendo. Mauá não é só um problema de inundação, é também um problema de desmoronamento. Por exemplo, ali no Jardim Zaira, que é um morro, uma população extremamente pobre, exposta a áreas de risco e sujeitas a desmoronamento. Então, nós precisamos, junto com essas obras de prevenção, ou obras que vão resolver problemas como a inundação, ter um sistema de alerta, porque mesmo que inunde, as pessoas não morram. Ou mesmo que haja um desmoronamento no morro, a gente consiga tirar a população antes disso. Porque esse sistema de alerta e prevenção é para evitar mortes, é para evitar perdas de vida, é para evitar o sofrimento de ter que enterrar um parente por falta de uma providência. E nós não podemos assistir o que vem se repetindo no Brasil. Então, tem que organizar a Defesa Civil, nós vamos criar lá uma sirene. A hora que começou a chover demais, e os nossos indicadores mostrarem que há risco, seja de inundação, desmoronamento, essa Defesa Civil tem que ter preparado a população para sair imediatamente. Vou dar um exemplo. Agora, ali no Rio de Janeiro, na região serrana, a cidade de Areal. Um prefeito falou com o outro e disse, aqui em cima está descendo muita água, vai chegar aí daqui a pouco. Tome providências. Eles pegaram um carrinho de som e saíram avisando as duas margens do rio que ia ter uma enchente na região. Não morreu ninguém. A enchente teve, teve, perdeu bens materiais, perdeu. Casas foram destruídas, foram. Mas não morreu ninguém em Areal. Então, esse sistema de alerta e prevenção tem que ser implantado, independente do ritmo das obras. Porque nós precisamos fazer muita obra para enfrentar essa chuva. Ontem o ABC inteiro foi alagado. Nós tivemos, estamos tendo inundações recorrentes na Grande São Paulo. Mesmo onde foi feito o piscinão, inundou em São Paulo, na cidade, por exemplo, a Ricanduva. A calha do Tietê tem que ser aprofundada, faltou desastoramento. Agora, essas obras terão que ser feitas, essas medidas de limpeza de córrego, desastoramento de rio, tem que ser implementadas. Mas nós precisamos, paralelamente, implantar um sistema de alerta e monitoramento e evitar que as pessoas morram por falta de providências. E é esse esforço que o governo federal vai fazer. E o professor Oswaldo Dias, com a sensibilidade que ele tem, com a competência, com a experiência na vida pública, eu tenho certeza que ele vai se dedicar muito a implantar esse sistema também em Mauá. E nós vamos ajudar. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Lembrando que o nosso programa é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. E a NBR, a TV do governo federal, reapresenta, ainda hoje à tarde, a gravação dessa entrevista e também em horários alternativos, no sábado e no domingo. Ministro, agora nós vamos conversar com a Rádio Amazonas FM, de Manaus, no Amazonas, onde está Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia, Kátia Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, Ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, o nosso assunto é a ampliação dos investimentos em pesquisa e inovação. Aqui em Manaus está a sede do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E a pergunta é, ministro, o INPA será beneficiado de que forma nesta ampliação de investimentos em pesquisa e inovação? Patrick, é excelente a sua pergunta para mostrar o quão diverso é o nosso Brasil, a riqueza das culturas, da problemática de um país continental. E um problema, eu só queria dizer, tem relação com o outro. Porque se nós quisermos diminuir, se nós quisermos contribuir para diminuir essa deterioração, esse desequilíbrio climático que nós estamos vivendo, nós vamos ter que saber preservar as nossas riquezas naturais, especialmente a Amazônia, que é a nossa maior contribuição para reduzir as emissões de carbono. E a Amazônia tem que ter alternativas de desenvolvimento para isso. Não é só um problema de fiscalização, de queimada, de desmatamento. Tem que ter projetos de desenvolvimento da região. Eu estou indo para aí, para a Amazônia, dia 24, para Manaus e dia 25. Estou indo exatamente visitar o INPA, que é o maior centro de ciências tropicais, de biologia tropical reconhecido internacionalmente. É o maior centro de pesquisa nessa área de todo o mundo. Tem oito cursos de pós-graduação de grande reconhecimento acadêmico e é uma instituição que tem um papel absolutamente essencial. Nós temos ainda, em Belém, o Museu GELD e temos o Mamirauá, lá na região central da Amazonas, que são institutos do nosso ministério. Eu estou indo, inclusive, para discutir o Centro da Biodiversidade da Amazônia, que é um prédio extremamente sofisticado, um laboratório de primeira qualidade e que nós precisamos fazer parceria para estimular mais a pesquisa da biodiversidade. Inclusive, tive reunião com o presidente da Embrapa essa semana, com a RAIS, e nós estamos estabelecendo uma parceria que queremos construir entre o INPA, a Embrapa, o Museu GELD e outras instituições de pesquisa em biodiversidade, junto com o governo do Estado. Vou conversar com o nosso governador, Omar, vamos conversar com a SUFRAMA, com o Ministério de Desenvolvimento Econômico Industrial, com o MIDIC, e o nosso ministério, para construir esse grande entendimento em torno desse centro. Por quê? Porque nós precisamos gerar valor agregado à biodiversidade da Amazônia. O Brasil é o G1 em biodiversidade. O país tem 23% da biodiversidade do planeta. E nós temos que saber utilizar esse patrimônio genético para desenvolver produtos. Vou dar um exemplo concreto que você deve conhecer. O açaí. O açaí é um sucesso internacional e no Brasil. Só que 70% do valor agregado do açaí fica fora da Amazônia. Não fica aí. Não gera emprego na Amazônia. Então, nós queremos construir base produtiva, tecnologia na Amazônia, para que a riqueza gerada pela matéria-prima fique para os 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Porque são soluções como essa que nós teremos para poder gerar uma economia saudável e sustentável na região. Além, evidentemente, do polo industrial de Manaus, nós queremos criar novos parques tecnológicos na Amazônia e incubadoras de empresas com base tecnológica voltadas para valorizar a biodiversidade. Então, é muito importante. O IMPA tem um papel extraordinário nesse caminho. O Centro da Biodiversidade da Amazônia, o CBA, e outras instituições de pesquisa que podem dar um salto de qualidade. E nós queremos que a FINEP, CNPq e o BNDES deem prioridade a esses investimentos na Amazônia. E o pessoal do sul e do sudeste tem que olhar nessa parceria com a Amazônia, sabendo que isso vai ajudar a contribuir para diminuir esse desequilíbrio climático e estar trazendo as consequências que nós estamos vendo hoje. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excélsior de Salvador. Edson Santarini, bom dia. Edson. Nós estamos ao vivo com a Rádio Excélsior, ministro. Ok, ministro. Um grande abraço. Ministro Aloysio, um forte abraço. Receba um abraço caloroso do povo baiano que gosta muito do senhor. Ministro, nós sabemos que as soluções para os problemas de emprego, educação, habilitação, saúde, saneamento, são vinculadas a inovações em produtos e serviços, por sua vez, dependentes de pesquisa, né? Só que o setor público continua arcando com essa despesa, ainda mais, né? O senhor pretende, na pasta da ciência e tecnologia, expandir a participação das parcerias público-privadas, ou seja, a iniciativa privada para a área de tecnologia, como o senhor analisa e se faz parte do seu projeto à frente do Ministério. Bom, um abraço também para você, Edson, para toda a população baiana, e um abraço com muito axé. Dizer para você, eu sinto saudade também de comer aí um acarajé. Espero logo, logo estar aí com o Jacques Wagner, visitando a cidade, o Estado. Cuidado com a pimenta, viu, ministro? É, pimenta. Eu gosto de acarajé quente. Deixa eu te dizer uma coisa. A inovação exige parceria com as empresas. Se o setor privado brasileiro não desenvolver pesquisa e desenvolvimento, não utilizar as universidades, os doutores, mestres, a ciência, para poder ser mais competitivo, mais eficiente, esses setores não vão ter lugar na economia mundial. Onde nós fizemos isso, o Brasil está bem. Por exemplo, a Embrapa e a agricultura. É um exemplo de êxito. O Brasil hoje é o segundo maior produtor e exportador de alimentos no mundo. O ITA e o CTA, na aeronáutica, o INPE, em relação com a Embraer. Nós temos a terceira empresa de aviação do mundo. Por quê? Porque teve investimento em ciência e tecnologia, formação de engenheiros, e nós desenvolvemos a terceira empresa aeronáutica do mundo. Ou o SEMPS, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e a descoberta do pré-sal de gás e petróleo. Então, nós precisamos disso nos outros setores da economia. O problema é que o setor privado brasileiro, espontaneamente, ele gera muito pouca inovação. Por quê? Porque nós viemos de uma economia de substituição de importações, quer dizer, era um mercado fechado, você inovava importando máquinas e equipamentos, substituindo o que você importava, produzindo aqui. E porque nós tivemos 25 anos de recessão, de instabilidade e hiperinflação, e que o empresariado aprendeu a se defender, a sobreviver, e não tinha estabilidade macroeconômica para pensar um projeto mais ousado. E também não havia, porque a visão neoliberal também é que o mercado resolve e não resolve essa questão no Brasil. Nós precisamos de políticas públicas. Então, hoje nós temos o PDP, a Política de Desenvolvimento Produtivo, temos Política Industrial, o BRDS, o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem bolsas de estudo, por exemplo, para mestres e doutores trabalharem nas empresas em parceria. Nós criamos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia só para dedicar a pesquisa e buscar inovação com as empresas. Quem não fizer a parceria com as empresas não terá prioridade no financiamento desses institutos. Os editais dizem isso. Tudo para trazer o setor privado em parceria com o setor público e avançarmos na inovação. Uma das metas que eu tenho agora é transformar a FINEP no grande banco da inovação no Brasil e se transformar a FINEP em uma instituição financeira. Ou seja, que ela tenha capacidade de alavancar recursos e financiar as empresas com recursos não reembolsáveis e reembolsáveis dependendo da natureza da pesquisa, dependendo da natureza do processo. Porque inovação é risco, assim como pesquisa é risco. Mas é esse risco que vai fazer o Brasil uma potência econômica. Nós temos que estimular, fomentar essa parceria criar uma cultura empresarial para a inovação e criar uma cultura na universidade acadêmica também voltada para a inovação. Esse é o grande desafio para o futuro da economia brasileira. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos no rádio e na televisão conversando com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Maceió, em Alagoas, a Rádio Jornal 710 AM, de Maceió. Moreira da Silva, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Recebo, antes de tudo, um abraço fraterno do povo de Alagoas. Ministro, o Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais é superimportante. O governo federal vai exigir dos governos estaduais e municipais uma severa fiscalização para a proibição de construções em áreas de risco? E outra pergunta seria o que o seu ministério acha e vê da vinda do estaleiro ESA para o estado de Alagoas? Primeiro, em relação a estaleiros, eu vejo com muita simpatia. Eu acho que esse é um projeto estruturante que tem que ser orientado exatamente para diminuir as assimetrias, diminuir as desigualdades no Brasil. Então, o Nordeste precisa ter um outro olhar, como o governo do presidente Lula teve. A ministra Dilma, hoje presidenta, coordenou essas políticas e projetos estruturantes. A transnordestina, os estaleiros, as refinarias, a transposição do Rio São Francisco, a modernização das estradas, são todos projetos estruturantes que fizeram o Nordeste ter um impulso em termos de desenvolvimento extraordinário, junto com as políticas de distribuição de renda, Bolsa Família, o salário mínimo, crédito consignado, que geraram o mercado interno mais forte e novas oportunidades de negócios de investimento. Então, eu vejo com grande simpatia a questão do estaleiro. Quanto à prevenção, quer dizer, o nosso sistema de alerta e prevenção vai cuidar, como eu disse, desse acompanhamento das chuvas, da ameaça de tempestades, das áreas de risco e de retirar a população. Mas a prevenção não se esgota nisso. É necessário que as outras políticas, o plano diretor das cidades, o reconhecimento das condições ambientais para construir um bairro ou uma casa, a fiscalização das escostas, das áreas de inundação, que as leis já proíbem construções, que haja mais fiscalização, que cada um cumpra a sua responsabilidade, o prefeito, a Câmara Municipal, o governo do Estado, em parceria com o governo federal. E nós não podemos ficar empurrando a responsabilidade. Nós temos que trabalhar junto, em parceria, buscando cada um, na sua competência, ajudar a solucionar. E, evidentemente, muitos municípios precisam de programas federais para poder amenizar a falta de planejamento urbano, que é um dos fatores maiores de risco nas cidades. Alguns programas como Minha Casa Minha Vida estão sendo canalizados exatamente para dar prioridade a essa população em área de risco. Ou seja, você, naquele cadastro de prioridade da população carente, um olhar diferenciado para aquela população que está em área de risco que tem que ser removida, para a gente ir, ao longo do tempo, amenizando. Agora, eu vou insistir. É importantíssimo fazer isso e impedir que essas áreas se expandam, mas nós temos que ter um sistema de alerta pronto para a reação. Exemplo, na última chuva, a mesma inundação que atingiu o Pernambuco atingiu o Alagoas e nós tivemos 50 mortes em Alagoas. Se nós tivéssemos um sistema atento, nós poderíamos ter evitado essas mortes, mesmo com as áreas de risco em exposição. Então, nós vamos investir muito nesse sistema e nada é mais valioso que a vida. A partir da vida, a gente pode recomeçar muita coisa. Sem ela, a gente sabe que os danos são absolutamente definitivos. Então, nós precisamos trabalhar um programa de defesa da vida e o nosso sistema de alerta e prevenção vai cuidar essencialmente disso. O Ministério das Cidades, o Ministério da Integração farão obras estruturantes, farão remoção da população associada ao programa Minha Casa Minha Vida, investimentos em macrodenagem. Tudo isso leva tempo. Agora, esse sistema de alerta e prevenção tem que ser implantado com prioridade para nós não assistirmos mais tragédias como temos tido. E quero aí pedir a mobilização dos prefeitos, governadores, governador do Estado, Tel Vilela, que foi companheiro comigo lá no Senado Federal, para a gente trabalhar já olhando para o inverno no Nordeste. Porque no Nordeste, as chuvas chegarão agora no inverno. Nós temos pouco tempo para avançar e nós queremos dar o apoio para começar a tomar as medidas necessárias. Ministro, ainda no Nordeste, vamos conversar agora com Fortaleza, no Ceará, a Rádio Verdes Mares, onde está Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia. Newton? Newton, nós não estamos escutando. Você pode aumentar o seu retorno, por favor? E agora? Está escutado? Pode aumentar um pouquinho mais. Ok. Nilton? E agora? Agora estamos. Pode falar, Nilton. Pode falar. Bom dia, ministro. O senhor... Não, não está chegando. Nilton, nós vamos retornar à ligação. Daqui a pouco, a gente conversa de novo com o Nilton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza. Vamos, então, a Ribeirão Preto, ministro. Em São Paulo, conversar com a Rádio Bandeirantes, de Ribeirão Preto, João Marcos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Mercadante. Ministro, como conseguir atrair de volta para o país pesquisadores, cientistas, que têm lá fora estrutura, verba, bolsas, prestígio e garantia de continuidade nos trabalhos, sem sofrer sobressalto, sem, ministro? Olha, João Marcos, foi assim, mas hoje não é assim. A economia americana vive um quadro de desemprego, emprego, de corte de gasto público, de dificuldades em áreas sensíveis. A Europa, o quadro ainda é muito mais delicado. Cinco países europeus estão com a necessidade de financiamento do setor público para este ano superior a 20% do PIB. portanto, estão cortando drasticamente recursos. Você viu, por exemplo, na Inglaterra, a mobilização dos estudantes para implantar o fim do ensino pago. E isso atingindo também cortes de programas de pesquisa. Isso se repete em vários países europeus, como a Itália, a França vive problemas fiscais bastante delicados, e casos mais dramáticos, como Irlanda, Grécia, enfim, Portugal, Espanha, que vive uma situação fiscal também muito aguda. E, de outro lado, o Brasil é um país com um quadro de estabilidade econômica que já vem há anos, com um crescimento sustentável, que foi um dos últimos países a entrar na crise, um dos primeiros a sair da crise. Por isso, há um interesse dos pesquisadores, e mesmo os de brasileiros, para voltarem aqui para o nosso país. E é esse interesse, esse momento, que exige que a gente construa instrumentos que motivem. Aqueles que quiserem continuar pesquisando lá, é importante que permaneçam. Nós vamos criar programas na internet para que eles participem, colaborem com pesquisas que estão acontecendo no Brasil, na forma de rede, porque essas parcerias ajudam a resolver problemas acadêmicos, científicos, tecnológicos. Então, nós queremos que eles organizassem essa inteligência brasileira no exterior. Mas nós temos sentido um grande interesse nessa ideia de abrir bolsas de estudo para que brasileiros possam voltar para o país. E outra coisa, viu, eu tenho andado muito, eu tive recentemente, fazendo uma palestra lá em Harvard, encontrei muitos brasileiros, e ser brasileiro é uma cachaça, o sujeito não esquece. Ele adora isso aqui. Ele pode estar lá fora, mas a raiz, a alma, a história, essa alegria do povo brasileiro, essa forma de ser, é uma forma muito especial. Então, se nós abrimos essas janelas, eu tenho certeza que muitos voltarão ou participarão em parceria, porque eles querem ajudar o Brasil, querem contribuir com o Brasil, e é muito importante que isso aconteça. É verdade, ministro. Até a minha irmã volta agora para a URGS, vindo de Barcelona, ela e o marido, trazendo toda uma experiência nessa área, são pesquisadores também. E você estava dizendo, Cátia, que ela é uma pós-doutora em fármacos. Isso. Está vindo da Espanha. Isso. Ela e o marido. Ela e o marido. E a Espanha está muito difícil. Está muito difícil a situação econômica, e aqui nós temos muitas oportunidades, portanto, a gente fala avianca e go home, a gente fala Brasil, go home. E a nossa família está muito feliz, né? Porque agora está tudo aqui. E nós também, porque traz uma bagagem, traz uma experiência, traz um acúmulo que vai ajudar a pesquisa e o desenvolvimento aqui no país. Está certo. Ministro, agora sim, vamos falar com o Newton Salles, lá da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará. Está ouvindo a gente agora bem, Newton? Bom dia. E agora estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Senhor ministro, muito bom dia. Bom dia. Eu quero dizer para o senhor que há dois dias chove muito forte na região metropolitana de Fortaleza, enquanto são as pequenas inundações. Agora, eu pergunto ao senhor, esse sistema de alávio que o governo federal vai implantar, será a partir de quando? Olha, Newton, nós estamos já com o desenho do programa, teremos hoje uma reunião com sete ministérios para detalhar a estratégia, para definir os recursos, mas vamos começar a dar assessoria para os governadores, prefeitos, que já se mobilizam nessa direção, e alguns estados já estão se adiantando. Como eu disse, aqui o estado de Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, já quer a partir de março deflagrar o processo, vai comprar o radar, porque um dos radares que nós precisamos é ali no Espírito Santo, que não tem cobertura de radar meteorológico, e vai mobilizar a defesa civil. Eu tenho certeza que no Ceará, a prefeita Lusiana, o governador Cid, estarão muito atentos e muito dispostos na colaboração desse esforço. E nós pretendemos iniciar imediatamente a implantação desse programa. Vamos começar pelas áreas mais críticas. Aí nós vamos ter que fazer um ranking das situações mais críticas no Brasil, com maior potencial de crise, para depois ir cobrindo os demais municípios. O país é muito grande. Como eu disse no início, a situação é muito diferenciada. Tem estados que não têm o mapeamento geológico, cidades que não têm nenhum mapeamento geológico. Nós não sabemos onde está a área de risco. Não foi feito nenhum estudo. Portanto, a implantação vai ser mais lenta, porque a capacidade da geologia brasileira de cobrir todo o território brasileiro vai demorar um certo tempo. Os estados que já têm esse sistema, ou pelo menos esses estudos adiantados, será mais rápido a implantação do programa, mas nós daremos uma atenção especial à parte do Nordeste e do litoral, que são sempre atingidos pelas chuvas de inverno. E, portanto, nesse começo, essa é uma das áreas também que a gente quer dar uma atenção especial no início do programa. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Gustavo Abreu, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Nos debates sobre as medidas que poderiam evitar catástrofes, como a que o país assiste hoje na região serrana do Rio, ou mesmo aqui no sul de Minas, muito se falou no desenvolvimento dos sistemas de alerta. Especialistas dizem que tecnologia A. Nesta semana mesmo, foi divulgado um sistema desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, que usa técnicas de georreferenciamento e a comunicação por celular para alertar as pessoas da possibilidade de enchentes, deslizamentos, enfim. Mas nem sempre, ministro, a gente vê o que se desenvolve nas universidades e em outros centros de pesquisa, mesmo os particulares, ganhar as ruas, sendo aplicado em benefício das pessoas. Na verdade, as perguntas são duas. O Ministério de Ciência e Tecnologia acompanha de perto o que se desenvolve no país em termos de tecnologia e o que há de estímulo para a aplicação do que se cria com sucesso nos laboratórios? Gustavo, nós temos... O Rio de Janeiro, eu disse no início, a cidade do Rio, não o estado do Rio de Janeiro, como esse recente episódio demonstrou. A cidade do Rio de Janeiro comprou um radar meteorológico, tem o GeoRio, que tem uma equipe de geólogos, e fez o mapeamento das suas áreas de encostas e tem um levantamento preliminar. Esse sistema ainda não foi implementado, nem o sistema dos agentes comunitários que vão da defesa civil orientar as comunidades que estão expostas, o sistema de sirene e esses celulares, eles servem, inclusive, para alimentar a rede, especialmente os dados do pluviômetro. Nós vamos ter que implantar isso no Brasil inteiro. O estado de Santa Catarina, por exemplo, tem um bom sistema de monitoramento e alerta no Vale do Itajaí, sofreu várias inundações, e o sistema demonstrou eficiente na última crise, pelo menos no que se referia às inundações, menos em relação aos desmoronamentos. Então, é desigual a situação. Evidentemente que as cidades mais ricas têm um sistema melhor, têm mais condições e estão mais adiantadas do que outras. A cidade de São Paulo, por exemplo, o Instituto Tecnológico da USP, o IPT, fez um excelente levantamento já há mais de 10 anos, que isso está disponibilizado, já há um sistema de alerta sendo implantado, mas não há nenhum trabalho da defesa de mobilização da população no momento de crise. Então, nós temos ainda que avançar também nisso na cidade de São Paulo. Agora, a maioria da cidade, olhando aí todo o sistema cantareira, por exemplo, do sul de Minas, é uma região de morraria, é uma região exposta a desmoronamentos, exposta às inundações, e não me consta que a gente tenha esse levantamento geológico disponibilizado. Então, nós vamos mobilizar as universidades, todas as escolas de engenharia, de geologia, para fazer esse georreferenciamento e todo o levantamento geológico das áreas de risco, enquanto nós avançamos na implantação desses equipamentos. Eles existem, os equipamentos. Por exemplo, um radar meteorológico custa em torno de um milhão e meio de dólares. É caro. São poucos os estados, os municípios, que podem arcar com esse ônus. Então, o governo federal vai ter que ajudar a montar essa rede, a unificar, a integrar com a rede de aeronáutica, que hoje só cuida do espaço aéreo, mas ele pode também disponibilizar as informações do clima para mobilizar essa estrutura de rede do nosso sistema de alerta. A aeronáutica vai participar desse esforço. Então, esses pluviômetros vão ter que ser colocados nas áreas de risco. Se você não conhece as áreas de risco, você não tem como implantar esse equipamento. Portanto, vai ainda demorar um tempo para a gente consolidar esse sistema, especialmente nas regiões que não têm as informações necessárias para o sistema ser eficiente. De qualquer forma, a população precisa acompanhar essa cultura, criar uma cultura de prevenção, as defesas civis irem se organizando, se instalando, estarem atentas, porque isso ajuda a prevenção, mesmo nessa etapa inicial que nós estamos. Ministro, a luz do Mercadante, vamos conversar agora com a rádio Band News FM aqui de Brasília, do Distrito Federal. A pergunta é de Guilherme Guedes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. O sistema de prevenção de desastres vai levar quatro anos para funcionar plenamente. Como vai funcionar a prevenção nesse intervalo? As pessoas serão alertadas a tempo? Ou seja, quais serão as ações de emergência enquanto o sistema não fica pronto? Outra questão, ministro, exatamente como o governo pretende atrair cientistas para o país se um bolsista do CNPq, por exemplo, ganha três, quatro mil reais para pesquisa e lá fora, em média, tem acesso a recursos muito maiores? Bom, Guilherme, primeiro, a nossa estimativa é que em até quatro anos o sistema esteja totalmente implantado. Mas nós vamos começar a implantar imediatamente tantos equipamentos, melhorar a previsão meteorológica, porque não é uma ciência simples você prever os fenômenos da natureza, mais complexo ainda é você fazer essa previsão e ter a informação de que esse volume de chuvas pode levar, por exemplo, a uma inundação. Você tem que conhecer a bacia hidrográfica, saber, porque às vezes não chove na cidade, mas chove na cabeceira e a água chega. Então, o estudo dessas bacias hidrográficas precisam estar disponibilizados. E nós temos que identificar quais são as encostas de morro que tem população sujeita ao desmoronamento. Então, esse trabalho de geologia é imprescindível para o sistema. Nós não temos como montar um sistema eficiente de alerta sem informações científicas e técnicas consistentes. O sistema tem que ser consistente e tem que se implementar. Nós não fizemos isso em 510 anos. Vamos fazer o mais rápido possível, mas os prefeitos não fizeram, os governadores não fizeram, os governos anteriores não fizeram e não fizeram, porque o clima não estava tendo as mudanças que nós estamos assistindo. há um desequilíbrio climático e as precipitações, as tempestades tropicais estão se acirrando no Brasil, estão se intensificando e nós precisamos uma resposta e vamos buscá-la e implantar o mais rapidamente possível. Nós vamos trabalhar direto todos os dias, mobilizar todos os recursos que estão ao nosso alcance para implantar esse sistema. Até lá, as defesas civis dos seus municípios têm que discutir um plano de contingência e buscar orientar a população em situações de crise, com os recursos que ela tem, porque os dados meteorológicos que nós temos estão disponibilizados na internet. Você pode entrar ali no CPTEC-INPE, você tem todo dia a previsão do clima, a televisão dá, o rádio dá, as informações estão aí mais expostas e a defesa civil pode começar a pensar suas iniciativas. Agora, o sistema nacional integrado, consistente, tecnologicamente preparado vai exigir um tempo para ser implementado e nós vamos em um país desse tamanho com 190 milhões de habitantes. Com a falta de informações que nós temos em várias regiões, vai demorar um certo tempo porque a própria capacidade da geologia do Brasil tem limites para poder chegar lá. Em relação à remuneração dos cientistas, você viu aqui um depoimento pessoal da Kátia, que a irmã dela, que era uma pós-doutora na área de farmacologia, está voltando para uma universidade federal porque há interesse em voltar. A estabilidade do país e a crise lá fora dá uma janela de oportunidade para a gente trazer talentos científicos. o crescimento sustentado do Brasil, a democracia no Brasil, a estabilidade institucional do Brasil, a estabilidade econômica do Brasil e a perspectiva do Brasil com o pré-sal, com o crescimento, está atraindo um interesse científico não só de pesquisadores isolados. Por exemplo, a GE, que é uma grande empresa, implantou um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro contratando 200 brasileiros pesquisadores, todas as patentes serão registradas no Brasil com 250 milhões de dólares de investimento. A IBM está montando um grande centro de pesquisa também no Rio de Janeiro nessa área voltada para disputar esse mercado do pré-sal. A Vale do Rio Doce está criando três institutos de pesquisa importantes, inclusive ali no Parque Tecnológico São José dos Campos criou a Vale Soluções Energéticas. Só esses investimentos são 500 milhões de reais de investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos. a Embraer também. Então, as empresas estão começando a se mover, as universidades estão começando a se consolidar, a pesquisa brasileira hoje é o 13º ranking em termos de produção científica internacional, é um país que a pesquisa cresce cinco vezes mais que a média internacional, portanto, essa cultura do fracasso tem que ser superada. O Brasil é um país que deu certo, é um país que tem um caminho, é um país que tem um futuro, é um país que tem que ter autoestima e é um país que tem que disputar os seus talentos. Rapidamente, ministro, o nosso tempo já está esgotando, mas está na linha Rádio Recife, Rádio Boas Novas, 580 AM, de Recife, em Pernambuco, onde está Hélida Regis. Bom dia, Hélida. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, como funcionará essa política de estímulos para a repatriação de talentos no exterior? De duas formas. Uma, bolsa de estudo, nós chamamos aí de uma bolsa de sanduíche, é o contrário. Por exemplo, o Instituto de Matemática que está fazendo esse concurso fez uma oferta de duas bolsas, como eu expliquei para vocês, nós estamos monitorando para ver a experiência, eram bolsas, na realidade, é um salário, é uma bolsa equivalente à doutor, que está em torno de três mil e quinhentos reais, mais uma ajuda de custo de quatro mil reais para quem vem de fora poder se instalar no Brasil. E esse programa despertou o interesse de 19 pesquisadores americanos, 34 europeus, acho que são 18 asiáticos e mais brasileiros no exterior, houve um grande interesse. Então, em cima dessa experiência, nós vamos criar um modelo do CNPq, o professor Glaucio Zoliva, que é o presidente do CNPq, que é um físico e engenheiro da USP, está desenhando essa proposta e nós teremos aí um sistema eficiente. Além disso, estamos fazendo um portal para organizar toda essa rede de pesquisadores e cientistas no Brasil para colaborarem, para terem contato, para ajudarem as pesquisas no país e, com isso, a gente reaproximar a inteligência brasileira no exterior. Só nos Estados Unidos tem 3 mil professores brasileiros dando aula e eu tenho certeza que eles têm grande interesse em contribuir com o país. Ministro, infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor no nosso programa e convidá-lo a voltar mais vezes porque ainda ficaram algumas perguntas pendentes. Não, tem muita coisa para discutir, me coloque inteiramente à disposição e sempre que for convidado pode ter certeza que eu estarei nesse jornalismo que presta esclarecimento, informações que permite o debate democrático. Bom dia, bom trabalho e vamos à luta. Obrigada, ministro e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigado e até o próximo programa.